O primeiro epístolo universal do apóstolo João e ele diz assim O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo Estas coisas eu escrevo para que a vossa alegria se cumpra, para que o vosso gozo se cumpra E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos Que Deus é luz e não há nele trevas alguma Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas Mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz Como ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado Jesus Cristo, seu Filho Se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós Agora se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Se nós dissermos que não pecamos, nós fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo E ele é a propiciação pelos nossos pecados Não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo E nisto nós sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos É mentiroso e nele não está a verdade Mas qualquer que guarda a sua palavra O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado Nisto nós conhecemos que estamos nele Aquele que diz que está nele deve andar também como ele andou Como foi que ele andou? Ele acolheu, ele perdoou, ele amou a qualquer um Ele amou até o odiável Ele andou em verdade, ele fez o seu caminho à própria verdade À vida, à justiça, ele ensinou o caminho estreito que conduz a vida É assim que nós devemos andar Como ele andou Não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo que tiveste desde o princípio E o mandamento é a palavra que você teve desde o princípio Eu vos escrevo um novo mandamento que é verdadeiro nele e em voz Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão Tem ódio do seu irmão Não se comunica com seu irmão Até agora está em trevas Agora aquele que ama o seu irmão Está na luz e nesse não há escândalo Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas Ando em trevas Não sabe para onde vai Porque as trevas do ódio As trevas da separação As trevas da incompreensão As trevas da falta de compaixão Lhes cegaram os olhos Filhinho, eu escrevo-vos Porque pelo seu nome Vos são perdoados os pecados Pais, eu escrevo-vos Porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio Jovens, eu escrevo-vos Porque vocês venceram o maligno Eu vos escrevi, filhos Porque vocês conheceram o pai Eu vos escrevi, pais Porque já conhecestes aquele que é desde o princípio Eu vos escrevi, jovens Porque vocês são fortes A palavra de Deus está em vós E vocês já venceram O maligno Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo O amor do pai não está nele Porque tudo o que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Não vem do pai Mas do mundo E o mundo passa E a sua concupiscência passa Mas aquele que faz a vontade de Deus Para sempre Permanece Você entendeu O que quer dizer Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Isso aqui vai do capítulo 2 Até o versículo 17 Em outro momento Deus diz assim Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna E aqui A palavra diz Não ameis o mundo Nem o que no mundo há A diferença é muito simples Quando Deus diz Quando Deus diz Que amou o mundo De tal maneira Ele está dizendo Que amou o conjunto Da sua criação Especialmente A mim A você A todos os seres humanos Há esse amor de Deus Esse mundo Que é a criação dele Que ele criou Com tanto amor Que se fez um deles Em Jesus Cristo Esse mundo ele ama Ele ama até hoje Ele nunca não amou Nenhum dos seus Da sua criação Ele nunca deixou De amar nenhuma Sequer criatura Desde o começo Do mundo Mas Quando ele diz Que não ameis o mundo Nem o que no mundo há Aí o versículo seguinte Diz assim Olha Porque tudo que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Não é do pai Mas é do mundo Esse mundo É o mundo Da minha consciência Da sua consciência Entenebrecida Sem a revelação da luz Sem viver conforme A palavra de Jesus Esse é o mundo É o mundo É a concupiscência Dos olhos Eu vejo Eu quero Eu vou ter que ter De qualquer forma Eu vejo O carro Do 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 fulano Que tem um carrão E eu cobiço Aquele carro A ponto de desejar Que aquele cara Sofra algum problema Ou então Se for Me deixar tomar De tal maneira Eu vou lá E tomo de assalto O carro dele E tomo a mulher Do cara de assalto E essa é a concupiscência Dos olhos Concupiscência da carne É a concupiscência Dos olhos E a soberba Da vida A concupiscência Da carne O meu desejo É tamanho Que eu não Refreio pra nada Então eu vou Então eu vou tentar Satisfazer Todos os meus desejos Porque eu tenho A carne E desejo Eu preciso E eu vou E tal E a soberba Da vida Essa vontade Enorme De ter sucesso De ser admirado Pelos outros Das pessoas Olharam pra mim E dizem Olha como esse cara É o fera É o bonitão É o fodão É o sabe tudo É a soberba Da vida Essas coisas passam Esse é o mundo Que nós não devemos amar Porque isso tudo passa A pessoa envelhece Eu estou envelhecendo Graças a Deus A finitude Dessa existência Se aproxima Cada dia Graças a Deus Mas quem só vê Essas coisas desse mundo Passa Porque tudo passa Porque a vida passa Porque os momentos bons passam Porque o mundo passa O mundo A construção Da consciência Sem Deus Esse é o mundo Que nós não devemos amar Porque o amor do Pai Não está nessas coisas Não é? Não está Mas aquele que faz A vontade de Deus Esse sim Permanece para sempre Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus É que eu ame Que eu ame até o meu inimigo A vontade de Deus É que eu acolha A vontade de Deus É que eu compartilhe O pão De cada dia Com quem tem fome A vontade de Deus É que eu me doe Com alegria Para a vida De qualquer um Que se apresentar Na minha vida Com abraço Com acolhimento Com sorriso Com amor Com alegria Com compartilhar Com compartilhar Coisas boas Com atenção Com dar atenção De todo o meu coração A construção Dos meus pensamentos Ser sempre Para o bem Do próximo E nunca para destruir Ninguém Para não julgar Ninguém Isso aí Vale a pena Tá bom? Se inscreva aqui No canal Para compartilharmos Dessa palavra Todos os dias Um beijo Que Jesus te abençoe Tchau